Vamos lá, essa história também é boa, é interessante, porque é uma reviravolta, o senhor tá em casa, tá sozinho, passa mal, liga pra filha e pede socorro, filha, papai não tá legal, você não quer me ajudar, não tô passando bem, a filha já falou, pai é covid, é dengue, é gripe, que que é, que tá dando um surto em todo mundo aí, ele falou, não sei filha, mas não tô legal, A filha vai, pega o carro, passa na casa, pega o pai, leva pro hospital, os médicos avaliam, ele recebe atendimento e é liberado, no dia seguinte, uma parada cardíaca, o homem morre, aí muita gente fala, erro médico? Será? Ah, Gotino, o hospital não deveria ter liberado, é muito mais do que isso, a filha, não conformada com a morte do pai, resolve chamar a polícia e desacreditar que o pai foi assassinado, ela suspeita que o pai tenha sido envenenado, A polícia resolve investigar, a investigação acontece, bingo, foi constatado que o homem morreu por intoxicação, quem teria dado veneno a ele? A polícia investiga sua nova companheira, bem mais jovem que ele e estaria de olho na herança, encontraram garrafas suspeitas na casa que estão sendo analisadas E a mulher já estava de olho na pensão que a vítima recebia pela morte da ex-esposa, ela foi presa tentando fugir para outro estado do Brasil, balança a reportagem Nesta garrafa pode estar a resposta para um crime, nesta casa morava um idoso de 66 anos, que morreu envenenado Ele passou mal, entrou em contato com a sua filha, ela foi até lá, levou ele para o médico, ele foi atendido, mas não conseguiram identificar exatamente o que era Suspeitavam que poderia ser dengue, então ele voltou para casa e no dia 19 pela manhã ele já amanheceu passando muito mal, tendo convulsões E aí a filha correu com ele para o hospital e ele já chegou lá entrando em parada cardíaca e faleceu A principal suspeita é a companheira dele, de 53 anos, que está presa preventivamente O caso chegou às autoridades após a filha do idoso procurar a polícia Descobrimos que o SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbito do Estado, teria indicado uma morte por intoxicação exógena E aí a gente aprofundou as investigações, minha equipe foi para a rua e acabou descobrindo que a companheira da vítima estaria tentando se evadir para o estado de Minas Gerais Durante as investigações, a polícia descobriu que a vítima, esse idoso de 66 anos, mantinha um relacionamento extra-conjugal há bastante tempo com essa suspeita Em novembro do ano passado, a mulher dele morreu Foi então que a suspeita passou a assumir as finanças e também tomar conta da vida deste homem Mas o relacionamento não era harmonioso e ela também, de acordo com a polícia, agredia o idoso Essa suspeita teria cometido uma série de agressões a esse idoso que foi assassinado tempos antes E também teria passado uma procuração para o seu próprio nome para que ela se tornasse beneficiária da pensão por morte que ele recebia da sua falecida esposa A polícia recolheu diversos recipientes na casa do idoso e vai comparar com o material biológico da vítima Em depoimento, a mulher negou todos os crimes O laudo da biópsia ainda não tem prazo para ser concluído Olha, é... eita atrás de vixe, é uma história atrás da outra e eu vou te falar, minha gente Por que você estava indo embora para outro estado, se você morava na casa? Não, eu não sei... não, como você não sabe, meu? Você está indo para um outro estado Senhora, o teu companheiro morreu Você não vai participar das solenidades, não vai participar do evento ali de despedida Então a polícia faz meia dúzia de perguntas e já acha uma resposta mais estranha que a outra E pegou uma filha, a filha do senhor ali, ela foi para cima Ela foi atrás, ela falou, pera um pouquinho, tem uma coisa estranha Meu pai não estava legal, mas não é um problema... ele não tinha um problema crônico Foi no hospital, não constataram nada, não é gripe, não é covid, não é dengue, não é nada E em Lombardi? Eu acho que ele já vinha suspeitando que alguma coisa estava errada na casa, por isso que ele chama a filha Ele liga para a filha É E agora, essa mulher, essa mulher... a autópsia vai revelar exatamente do que ele morreu, porque se ele foi envenenado mesmo Olha, eu vou colocar o nosso WhatsApp, você tem uma reportagem para sugerir para a gente? O balanço geral vai até você 11932534469, já decorei 11932534469, salva na tua agenda Chama a Record para ir aí Daqui a pouco, inclusive, tem um balança povão, hein? Balança povão... é, o balança povão está demais